Monte o seu café da manhã com tudo o que você pode imaginar, e marque o seu amigo neste vídeo para ele pagar a conta. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar. Espero que você esteja preparado. Número 1 Escolha uma caneca. Número 2 Escolha um copo. Número 3 Escolha um prato. Número 4 Escolha uma colher. Número 5 Escolha uma bebida quente. Número 6 Escolha um adoçante. Número 7 Escolha uma bebida gelada. Número 6 Escolha uma bebida gelada. Escolha outra bebida gelada. Número 9 Escolha um pão. Número 10 Escolha um creme para o pão. Número 11 Escolha um complemento para o pão. Número 11 Escolha um tipo de queijo. Número 13 Escolha como você vai querer os seus ovos. Número 14 Escolha um pedaço de bolo. Número 15 Escolha outro pedaço de bolo. Número 16 Escolha uma tapioca. Número 17 Escolha uma tapioca doce. Número 18 Escolha uma crepioca. Número 19 Escolha um sanduíche Número 20 Escolha um biscoito Número 21 Escolha outro biscoito Número 22 Escolha uma panqueca Número 23 Escolha uma salada Número 24 Escolha uma torta Número 25 Escolha uma fritura Número 26 Escolha um salgado Escolha um pudim Número 26 Escolha um pastel Número 26 Escolha um cuscuz Número 26 Escolha um bombom Número 26 Escolha uma geleia Número 26 Escolha uma bala Número 26 Escolha um hambúrguer Número 26 Número 26 Escolha uma pizza Número 26 Escolha uma fruta Número 26 Escolha outra fruta Número 26 Escolha mais uma fruta Número 26 Escolha um restaurante Escolha um amigo para tomar esse café da manhã junto com você. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo para ele pagar um café da manhã de verdade para você. Escolha um nome para o seu café da manhã. Temos o diarreia na certa e o infartei, mas você pode escolher um nome de sua preferência. Escolha uma forma de pagamento. Não vale dar calote, senão você vai ter que lavar os pratos. Não se esqueça de anotar as suas respostas para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também.